Pessoal, vamos falar sobre a proibição de cigarros na Nova Zelândia, que é uma coisa que está dando muito o que falar e eu acho particularmente um enorme erro. Embora eu não seja fumante e não goste muito do cheiro de cigarro, não, tá? Mas eu acho errado proibir esse tipo de coisa, eu vou explicar por que pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Bolso Alien vs Predador, Sarron Bo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Nova Zelândia aprovou uma lei que proíbe cigarros pra quem nasceu a partir de 2009. Então, se você nasceu a partir de 2009, você não pode comprar cigarro. Não é uma coisa assim, até os 18 anos, até os 20 anos, não, nunca mais na sua vida você vai poder comprar cigarro. Estará proibido pra você cigarro por toda a sua vida, né? É lógico, você durante... dá pra contornar isso daí se você pedir pra alguém mais velho comprar pra você. Mas lembra, alguém mais novo não tem como comprar, tá? Só alguém mais velho que pode vender pra você, os mais novos também vão ser proibidos. A ideia deles com isso é justamente tornar o cigarro proibido em toda a Nova Zelândia pra todas as pessoas. pessoas, eles só estão fazendo isso de uma forma faseada, né? Ou seja, proibiram a partir de uma determinada geração. Então, quem nasceu no dia 31 de dezembro de 2008, tá beleza. Pode fumar até a morte, pode se matar de câncer de pulmão, que não tem problema. Mas se nasceu em 1º de janeiro de 2009, tá proibido. E, pois bem, aí você pode achar que é legal, pode achar que é ruim, coisa e tal. Aqui no canal tem muita gente conservadora que acha que é importante mesmo, porque cigarro faz mal, então tem que proibir, coisa e tal. Eu confesso, como eu disse pra vocês, eu não fumo, me incomoda a cheiro de cigarro, mas eu sou totalmente contra esse tipo de proibição. É muito mais simples resolver isso simplesmente pelo mercado. Se eu me sinto incomodado com cigarro, se tem um bar que as pessoas fumam todo mundo, eu não vou nesse bar, eu vou em outro bar. Se tem um lugar pra não fumante, lugar pra fumante, eu fico no lugar de não fumante. E pronto, resolve-se a coisa toda assim, né. Mas, no final das contas, não precisa de governo proibindo, né. Então, eu acho um absurdo isso daí. E eu vou fazer um paralelo aqui com uma outra coisa que também os conservadores costumam discordar de nós libertários, que é a questão das drogas, né. Da mesma forma, eu acho que não deveria ter nenhuma proibição pra isso. Por que teria proibição pra isso? Se a pessoa quer se destruir, o que eu tenho a ver com isso? A vida é dela, ela faz o que ela quiser, né. Ah, mas droga faz mal. É, faz, faz mal pra caramba. Eu acho realmente que ninguém deveria usar droga. Como eu acho que ninguém deveria fumar também. Fumar também faz mal pra caramba. Ninguém deveria fumar. Ninguém deveria beber também. Eu bebo pra caramba, né. Mas ninguém deveria beber também, né. Então, assim, faz mal, faz muito mal esse tipo de coisa. Então, a questão toda é, a pessoa tem o direito de decidir o que fazer com o corpo dela. Se, desde que ela não agrida ninguém, não ataque ninguém, não use nada pra ferir outra pessoa, se ela quer usar droga, o direito é dela, o corpo é dela, faça bom uso disso. A minha visão é essa, é a visão libertária, né. A visão da propriedade privada. Mas, além disso, eu sei que esse tipo de coisa da ética libertária, o pessoal fala Não, não pode, que absurdo, não sei o que lá. Então, não vou nem insistir muito nesse caso. Se vocês quiserem ver a visão da ética libertária nesse assunto, tem um vídeo, Por que proibir drogas, lá no canal Ancapsu Classic. O único, porém, é que você só consegue ver esse vídeo se você tiver mais de 18 anos e cadastrado no YouTube. Porque o YouTube botou ele como restrito para menores de 18 anos. Justamente porque eu boto todos os argumentos lá e aí, no final das contas, o YouTube não gosta. Beleza, não tem problema nenhum, não. Também acho que o YouTube tem o direito de definir qual é o padrão que ele acha aceitável para vídeos sobre esse tema. Eu reconheço que é um tema polêmico, não é um tema facinho de fazer vídeos sobre ele, né. Enfim, e qual que é o problema disso? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer com o cigarro agora que ele vai ser proibido. Primeira coisa que vai acontecer com o cigarro agora que ele vai ser proibido. O consumo vai cair muito pouco. Isso a gente viu com tudo que foi proibido. Já que a gente não pode falar muito de drogas, vamos falar de álcool. Vocês sabem, os Estados Unidos, durante um período, proibiu álcool à lei seca, né. Durante quase 30 anos foi proibido o consumo de álcool nos Estados Unidos. A fabricação, comercialização, consumo de álcool e coisa e tal. E adivinha, a quantidade, o consumo real das pessoas caiu muito pouco. Por quê? Porque todas essas substâncias que eu falei aqui, elas têm um efeito psicológico muito forte. O fato é, as pessoas que se acostumam a usar aquela substância, elas vão usar aquela substância, não importa o que você faça. Então, o objetivo que seria proibir a pessoa de fazer, não acontece. Mas aí algumas pessoas falam assim, ah, mas sobe de preço. É, sobe de preço. E aí, o que faz com isso? Faz com que as pessoas que produzem essa substância, comecem a ficar mais interessadas ainda em produzir e vender, né. Então, por exemplo, o cigarro vai ficar mais caro com essa proibição. Mas não é só isso. Tem alguns outros efeitos muito piores, né. Hoje, o pessoal vende um cigarro levinho, bacana e coisa e tal. Por quê? Porque você pode comprar quantos você quiser. Então, se você quer fumar muito, você fuma muito. Se você quiser fumar pouco, você fuma pouco. Mas o que acontece? Quando uma coisa se torna proibida, pra você contrabandear ela, a questão do volume começa a fazer diferença. Então, o que aconteceu com o álcool? Vai acontecer com o cigarro também. Os traficantes de cigarro vão passar a procurar cigarros mais fortes, né. Com um teor mais alto de nicotina. Por quê? Porque eles viciam mais rápido e são menos... Você, menos cigarro, fumando menos desse cigarro já dá a satisfação para o viciado naquilo ali. Foi o que aconteceu com a lei seca. As pessoas pararam de tomar cerveja. Não iam traficar cerveja, porque cerveja é um negócio muito grande. Traficava uísque, traficava gin, traficava vodka, bebida forte, né. E com isso, acabava piorando a situação das pessoas. Porque a pessoa não tinha uma cervejinha pra beber. Tinha que beber bebida forte. E daí, vai ser a mesma coisa com o cigarro. A pessoa não vai ter um cigarro levinho pra fumar. Vai ter que fumar aquele cigarro pesadão, aquele cigarro mesmo que... Meu avô fumava um cigarro, cara, que eu vou te falar um negócio. Eu nem lembro o nome do cigarro que ele fumava, mas era um negócio pesado. O cheiro era diferente desses cigarros normais que você fuma hoje em dia, né. Era muito mais forte. Tinha muito mais nicotina, muito mais alcatrão e coisa e tal. Enfim, o que acontece com todas essas coisas... É a mesma coisa com as drogas. Acontece a mesma coisa, né. As mais levinhas acabam perdendo espaço pras mais pesadas. E mais do que isso, você começa a gerar cartéis de traficantes, né. Cartéis de comerciantes de cigarro. Por que isso? Porque, repara, passa a ser uma atividade de risco. Hoje você quer vender cigarro? Beleza, você compra, vende e acabou. Agora, com o governo proibindo, você tem o risco do governo, em algum momento, tomar a sua produção, tomar o seu cigarro todo. Pode acontecer. Volta e meia, a gente vê aí a Polícia Federal fazendo um monte de coisa. Lá nos Estados Unidos também. Volta e meia, na época da Lei Seca, o governo identificava e jogava fora um monte de barril de álcool e coisa e tal. O que acontece, então? Vira uma atividade de risco. Aí é o quê? É uma atividade de alto risco e alta recompensa. Porque, lembra, o preço subiu. O consumo continua o mesmo, mas o preço subiu pra caramba. Por conta das medidas de proibição. Então, o que você começa a ter? Vira um negócio extremamente atraente, mas de risco. Quem que pode atender melhor esse tipo de negócio? É um grande cartel. É uma grande empresa. Por quê? Porque ela pode mandar, sei lá, 500 pessoas atravessando, levando cigarro, atravessando a nado, sei lá se é possível isso, atravessando a nado o mar lá da Austrália pra Nova Zelândia e levando cigarro. Se pegarem 20 delas, o resto já chegou e vende o cigarro e o lucro acaba bancando aquilo que perdeu. Aí, ou seja, você acaba tirando o pequeno comerciante. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. Começou com pequenos comerciantes de álcool, na época, fazendo tráfico ilegal. Mas o pequeno comerciante é pego? Acabou. Ele é preso? Acabou a operação toda. Não tem mais a operação. O grande cartel? Não. O grande cartel fica cada vez mais forte. Aí, o que acontece? De uma forma ou de outra, alguns começam a crescer muito. E aí, a polícia, a proibição do governo, acaba virando uma reserva de mercado pra esses grandes cartéis. Vocês sabem por que existem esses grandes traficantes, esses grandes cartéis de drogas lá no México e coisa e tal? É pela ajuda do governo. É pela proibição do governo. Isso gera concentração de dinheiro. Porque os pequenininhos perdem tudo. Os pequenininhos perdem e saem do mercado. Aí, fica só o grande. E o grande fica só crescendo cada vez mais. Porque é um negócio lucrativo. É um negócio altamente lucrativo. Ele pode aumentar o preço quanto ele quiser que a pessoa continue pagando aquilo. E isso vale pra cerveja, vale pra álcool, vale pra cigarro, vale pro que você quiser. Então, essa proibição acaba gerando grandes cartéis. O pessoal, às vezes, fala assim, Ah, você tá usando o XYZ e isso tá alimentando pessoas que são traficantes, que são violentos e que matam pessoas. Não, é o contrário. É a proibição sua que tá criando essas pessoas. Se não tivesse a proibição, teria um monte de lojinha por aí. Não teria ninguém com arma matando pessoas no alto do morro pra vender esse tipo de coisa. Você compraria na loja, né? Eu concordo que quando o pessoal fala assim, Ah, mas se liberar agora, o traficante não vai deixar de vender. É lógico que não. Num primeiro momento vai continuar vendendo, vai fazer competição, vai mandar fechar a loja que tá vendendo no asfalto. Mas a tendência é com o tempo, cara. Tudo é economia na vida, não tem jeito. Tudo é economia. Como as lojas vão conseguir atender melhor a clientela, esse pessoal vai perder valor, não vai ter mais dinheiro pra manter a sua violência. Violência custa caro, gente. Vocês não sabem. Violência é um negócio caro. Ela só é mantida hoje justamente porque esse pessoal ganha muito dinheiro com esse tipo de comércio. E aí vai acontecer a mesma coisa com o cigarro. Vão haver grandes cartéis de cigarro pra entregar cigarro lá na Nova Zelândia. E quer ver mais uma coisa que vai acontecer com o cigarro? Vai começar a ter muitos problemas de saúde. Porque, bem ou mal, hoje em dia, como você tem um mercado em que é um mercado legal, a pessoa sabe que se ela fumar um cigarro seu e tiver um piripaque, porque o cigarro tem alguma... você botou alguma merda de cavalo no cigarro, sei lá, e a pessoa fumou aquilo e morreu, ela pode te processar. Ou fumou, passou mal, né? Ela pode te processar, porque é tudo legal, né? Aí o que que acontece? O que que aconteceu na lei seca nos Estados Unidos? O que acontece no mercado das outras substâncias aqui no Brasil e no mundo todo, né? Não existe isso. Se você comprou merda estragada de alguém aí e fumou e teve problema, você não tem pra quem recorrer. Você vai fazer o quê? Vai lá na delegacia e fala, olha só, eu comprei esse pacotinho aqui do fulano e veio estragado. Não tem como fazer isso. Então, como é que o traficante usa isso? Ele começa a vender coisa envenenada, coisa de má qualidade, e aí você acaba levando a muitas mortes. É o que a gente vê com as drogas, a gente vê com o álcool, o álcool batizado que tinha nos Estados Unidos, volta e meia, matava um monte de gente, e vamos ver com o cigarro também, lá na Nova Zelândia, uma vez que é proibido o cigarro, né? Então, isso aqui resume de forma bem simplificada esses argumentos utilitaristas pela liberação do cigarro. Eu acho que é um absurdo proibir, não ajuda em nada, não melhora em nada, é antiético. E acho que ninguém devia fumar, o cigarro faz mal, sem dúvida alguma faz mal, mas proibir cigarro é pior ainda, né? Nova Zelândia caminhando rapidamente pro comunistão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.